O caso da jovem que foi morta dentro do apartamento a tiros E surgiram novas informações a respeito do assassinato de Renata Alves da Costa Ela que foi encontrada morta no apartamento onde morava em Campo Grande A informação que ela foi morta a tiros foi vítima de feminicídio Porque o suspeito seria um namorado O Tribunal de Justiça de Pernambuco divulgou o nome do suspeito É João Raimundo Vieira da Silva O tribunal também confirmou que o João Raimundo Ele já responde a dois processos cíveis com pedidos de danos morais e materiais Devido a uma tentativa de homicídio Lembrando o seguinte, é uma tentativa de homicídio Mas o processo é indenização e tramita na vara cível aqui do Recife Também foram encontradas três cartas precatórias Da segunda vara de violência doméstica e familiar Contra a mulher da comarca de Salvador, na Bahia Outra informação que seria novidade no caso São as imagens do circuito do elevador do prédio Onde Renata Alves morava As imagens mostram aí o suspeito, você vê de óculos escuro Camisa preta Ela com a camisa amarela Uma blusa amarela São imagens que seriam do dia do crime Quando o casal chega e entra no apartamento Vê aí, o casal no elevador Só que numa outra imagem Ele já indo embora Ele aparece sozinho Sozinho, pega o carro e vai embora E de uma maneira muito tranquila Você vê aí, ele olhando o celular Aí já está de costas para a câmera do elevador Mas Como se nada tivesse acontecido E isso foi dito, inclusive, lá no prédio Porque ele aparece Ele entra no carro Como se nada tivesse acontecido Nada tivesse acontecido Renata Alves foi sepultada agora No início da tarde No cemitério Morada da Paz em Paulista E durante o velório Um tio da vítima Fez algumas revelações E falou como tomou conhecimento desse crime Minha irmã ligou para mim Dizendo que não estava tendo contato Com a filha dela, com a Renata Que tinha ligado do prédio Dizendo que o cachorro estava latindo muito E que o telefone estava tocando E ninguém atendia E que ela sempre desce com esse cachorro Três vezes por dia E não tinha descido ainda Isso já no domingo E que tinham chamado a polícia E precisavam de algum parente lá Para poder fazer Entrar no apartamento Para arrombar a porta Para entrar no apartamento Eu fui lá Quando cheguei lá O policial com autorização pelo telefone Sabendo que eu estava indo Ele tinha já arrombado a porta E já tinha localizado o corpo E ele queria que eu tentasse controlar o cachorro O povo bobeiro veio Retirou o cachorro Foi quando eu tive acesso O local ficou sempre todo Sempre bem preservado Confirmei que ela estava assassinada Estava de bruço do lado da cama Junto à parede Não tinha nada revirado No apartamento Só tinha realmente Algumas latas de cerveja Mas poucas Aquelas cervejas menores Em cima da mesa Tinha o relógio dele As bolsas dela Nenhum sinal de briga O quarto também Não tinha nada revirado Nada A máquina de lavar Estava com um pedaço das roupas Por lá de fora Não sei se ele retirou alguma roupa Mas O guarda-roupa fechado Encontrada uma arma Escondida dentro do guarda-roupa Certo? Uma pistola Segundo o policial Estava com a numeração raspada Para você ver Como ela foi vítima de tiro E essa pistola Foi encontrada Dentro do guarda-roupa Pode até ser a arma do crime Estou dizendo pode Porque pode ser E pode não ser Na imagem Em que ele aparece No elevador Já quando ele sai Do apartamento Que aí seria Quando ele É a última vez Que ele é visto Realmente não dá a entender Nem pela parte da frente Nem atrás Pelo que a gente observa Que ele estaria Com algum volume Na cintura Como se estivesse armado Ou seja Como se tivesse Uma outra arma Essa arma Uma pistola Com numeração raspada Foi encontrada Dentro do guarda-roupa Ainda de acordo Com o tio da Renata Ela conheceu Esse rapaz aí Num aplicativo Um aplicativo De relacionamento Vê comigo Pelo Tinder Certo? Isso foi o que me falaram Que ela conheceu Pelo Tinder Certo? Me desculpe Essa rede social Mas o que a gente Mais vê na televisão E filmes É que Tem dado coisa Coisa errada Né? O Tinder Então Me desculpe A rede social Certo? Mas Foi desse jeito Que ela conheceu E desse jeito Ela dizia Dizia a mãe Que Não, é só um ficante Só um ficante E a gente também Não força demais Para conhecê-lo O senhor acredita Que ela tinha ciência De que ele era O mesmo homem Que tinha cometido Aquele crime Em 2019 No hotel Em Boa Viagem? Acredito Sim Certo? Porque se Ela sabia Do nome dele completo Certo? Se ela estava Há seis meses Morando com ele lá Ela teve que registrar O nome dele No prédio Para poder entrar O carro dele Era registrado No apartamento dela Então para poder O carro ter acesso O prédio tem muito controle E se ele usa A tornozeleira É lógico Que no momento De trabalho dela Que ela está sozinha Você na internet Você pesquisa E você vê Por que esse rapaz Tem a tornozeleira Certo? Então ele pesquisou E se você bota aqui O nome dele E você vê Qualquer pessoa Que entrar Na rede social Vai ver Que tem a história Do hotel Que ele saiu Correndo atrás De dois funcionários E deu três tiros Em cada funcionário Certo? Você entra E você vê A placa dele A foto dele De procurado Certo? O pai só Viu ele Três vezes Porque o pai Às vezes Vem de Glória do Goitá Onde ele dorme Precisa resolver Alguma coisa aqui Então ele dorme lá Certo? Então ele viu Pelo que comentaram Ele não ficou lá Certo? Olha, vê só Esse processo De 2019 Esse tiroteio No hotel Pode ser O caso Em que a justiça No caso criminal Tenha Obrigado Ele a sair Em liberdade Mas utilizar A tornozeleira Eletrônica Embora Na época A informação É que ele Foi defendido Pela família dele Dizendo que não foi ele Que atirou E tal Isso na época Agora o relacionamento Da Renata Com esse rapaz É Muito claro A família Não concordava Está muito claro Aí a família Me parece Que não concordava Ele Com uma tornozeleira Eletrônica Conheceu pelo aplicativo Tinder Que é um site De relacionamentos E ela já deu Toda a liberdade Para ele Como se fosse Uma convivência Marital mesmo Deu A chave Do apartamento Deu inclusive A possibilidade De ele estacionar Até informações Do condomínio Dão conta De que ele Participou De algumas Reuniões lá Então era uma pessoa Que era apresentada Como se fosse Realmente Um companheiro Um marido Estavam convivendo De fato Isso está muito Claro para mim E também Dentro do condomínio As informações Não são De que ele Era feito A violência Nunca Houve Neste condomínio Uma informação Negativa Sobre ele Não 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 teve Não teve Ainda de acordo Com a família Da Renata A polícia Confirmou Que ele Rompeu A tornozeleira Eletrônica Logo depois Do crime Quer dizer Quer dizer Ele sai Do apartamento Ele ainda Estaria Com a tornozeleira Ainda Estaria Não dá Entender Pelo menos Em volume Na cintura Que ele Estaria armado Tudo indica Que a arma Do crime Seja a pistola Que encontraram Dentro do guarda-roupa Uma pistola Com a numeração Raspada A arma Do crime E ele Não levou Ele pegou E ainda Colocou Dentro do guarda-roupa Tá Ou seja Demonstrando Muita frieza Muita frieza Acompanhe Comigo Durante a perícia Aí Um dos policiais Disse Não Ele já Rompeu A tornozeleira Ontem mesmo Certo Aí depois Eu tentei Com minha irmã Porque minha irmã Tinha O whatsapp dele A gente Tentou Ver o whatsapp dele Pra poder Ver se pegava A foto dele Que tinha no whatsapp Então ele já Tinha saído Do whatsapp Certo Ela me deu o número Eu tentei ligar E dar Como indisponível O telefone Né E Polícia O carro Já falaram Que o carro Foi visto No sentido Alagoas Em Jabotão Dos Guararapes Certo Segundo o ex-marido Dela Que ele é policial Disseram que já Foi alertado Da polícia De estado De Alagoas Pra poder Tentar localizá-lo É uma família Pelo que disseram É uma família influente O pai dele É médico Em João Pessoa Na Paraíba A mãe dele É uma funcionária Pública Já disseram Já disseram que era Que era desembargadora Eu não sei Mas é uma família Que tem uma situação Boa Que pôde Na época Contratar Pelo que a gente vê Na internet Pôde contratar Um advogado E esse advogado O ex-marido Da Renata Seria um policial O ex-marido Da vítima fatal Seria policial Quando a polícia Tenta acessar A tornozeleira eletrônica Ele já retirou Já deu fim Na tornozeleira Tá Celular Ele também deu fim No celular Desligou WhatsApp Tudo Tudo É como se ele Até a maneira Que ele sai Ele com muita frieza Implementa a fuga E aí O próprio tio Diz que a família dele É influente Já que ele conseguiu Numa situação Muito comentada Em 2019 Se livrar Pelo menos até agora Estava solto Estava na rua Outra revelação Feita pela família Da vítima É sobre a mudança De comportamento dela Isso aí Ficou muito claro Ela Foi casada Com um policial Conheceu Esse rapaz aí No Tinder No Tinder Uma menina Que Pelo que eu observei Nas postagens Do trabalho dela Uma pessoa Muito Benquista No local De trabalho Mas a família Diz que Quando conheceu E passou a conviver Com ele Mudou o comportamento Mudou Vejam O pessoal do trabalho Notou Que ela estava Realmente Menos alegre Ela sempre foi Uma menina Muito alegre Nós da família Não Porque ela sempre Foi muito reservada Em relação a isso A gente sempre Preservou isso Todos os Os irmãos dela Tanto eu Quanto o pai Quanto a mãe A gente sempre Preserva Essa relação De você Querer fazer Alguma coisa A gente Deixar Mas a gente Sempre foi Muito unido Todos Os irmãos Principalmente dela São muito unidos A ela Certo E poxa Teriam protegido Demais Teria-se condição De se juntar A família E mandar Mandava ela Para Portugal Certo Que os irmãos Moram lá Então eles Têm casa lá Ela tem o passaporte Português Certo Então Uma facilidade Muito grande Para se afastar Dele Certo Mas ela escondeu Tudo isso Certo Infelizmente Culminou nisso Renata era maravilhosa Era uma pessoa Feliz Certo Era uma pessoa Simpática Era uma pessoa Educada Certo Era uma pessoa Agradecida Né Então ela agradecia Pequenos detalhes Muito tempo Depois Ela agradecia É Lamentável Né Uma pessoa Com Tantas situações Disponíveis Inclusive Agora Essa revelação De que ela Tinha Naturalidade Portuguesa Que ela poderia Inclusive Morar fora Né Poderia ir Para Portugal Morar e Trabalhar lá Já que ela Tinha passaporte Português Uma família Boa Né Conheceu Esse rapaz Agora Lembrando Também Que ele É de uma Família Influente Tá Segundo o tribunal De justiça Metido Num monte De situação Na área Cível Criminal Mas De uma Família Influente Que isso Foi muito Bem colocado Aí pelo Tio Da Vítima Fatal De que Mesmo Numa situação Polêmica No hotel Duas Pessoas Baleadas Ele De 2019 Para cá Passou a usar Uma tornozeleira Eletrônica Né E Uma coisa Que eu gostaria De colocar Que a gente Vai ver o procedimento Da polícia Que a polícia Já sabe De tudo Sabe Que ele Tá com a Tornozeleira Ele é Foragido Neste Momento Se ele Tem tornozeleira E ele Dispensou A tornozeleira Retirou A tornozeleira Ele está Foragido Como não Existe Nenhum Sinal De arrombamento Tá No apartamento Nenhum Sinal De arrombamento E ele É visto Saindo E depois Que ele É visto Saindo Ninguém Mais Conseguiu Falar Com a Renata Ele é o Principal Suspeito E ele Está Foragido Neste Momento Não Por este Crime Mas porque Tem um Antecedente Ele se livrou Da tornozeleira Eletrônica No velório No cemitério Morada Da Paz Em Paulista Amigos Familiares Se despediram Da Renata Veja Comigo O corpo De Renata Alves Costa De 35 anos Começou A ser velado Por volta Das 9 horas Da manhã Familiares E amigos Da administradora Se reuniram Para dar O último adeus Além dos pais Três irmãos Que moram Em Portugal Chegaram Para a cerimônia Agora Os amigos Lamentam A perda No ambiente De trabalho Era um trator Nunca deixou De entregar O que precisava Ser entregue O autoestral De sempre Só de fato Que não estava Mais nas Confraternizações Nos repiaus Nas cervejas E por aí vai Mas no dia a dia De trabalho Nada Zero de diferença Entregava Trabalhava Era um monstro Para trabalhar Era um trator Era uma referência Para toda a equipe Somos 50 pessoas Das quais 46 São mulheres E ela era a principal Referência Ela era a principal Liderança Da empresa Então a turma Enxergava ela Não apenas como Uma líder Mas como um exemplo De mulher Ela foi tirada Da gente Ela foi assassinada Foi um feminicídio Foi algo cruel Realmente E para uma pessoa Como ela Que era uma mulher safa Renan era uma mulher safa Era uma mulher sabida Esperta Inteligente Independente E se ela caiu Numa armadilha dessa Se ela foi vítima De um negócio como esse É porque eu acho Que a gente está Subestimando O tamanho Do perigo Que é isso O tamanho Da monstruosidade Que esses psicopatas São capazes De fazer Inclusive Algumas pessoas Eu vi aqui Quando observaram ele Subindo no elevador Com ela Algumas pessoas Comentando Que ela estaria Um pouco assim Arredia e tal Né Ó Tá vendo Mexendo nas unhas Né Ó Ele Ele toca de novo Como se estivesse impaciente Já está Aí ela passa a mão nele Tá vendo Ele estaria impaciente Ele toca de novo No andar Mas já estava acionado Né Então É uma situação Meio estranha Mas ela Ela olha Muito para baixo Ó Ó Ela bota a mão nele Né Como se ele tivesse Ó Tivesse aborrecido Né É isso É dessa maneira Que eu poderia interpretar A atitude dele Ó Ó Ele tenta de novo Ela bota a mão Ela tira Né Porque já estava acionado Já estava acionado O elevador já estava acionado Para o andar Triste pela perda A amiga de Renata Mandou um recado Para todas as mulheres Vejam Eu conheço a Renata Desde a adolescência E Eu nunca imaginei Que isso pudesse estar acontecendo Na verdade Eu queria fazer um apelo Para todas as mulheres Que estejam em algum Relacionamento assim Que vocês falem Uns com as outras Porque a gente esconde E eles acabam nos matando Então assim Falem Peçam ajuda Falem com as suas amigas Com a sua mãe Com a sua terapia Não sei Mas Salvem suas vidas Porque Eles não querem salvar Nossas vidas Eles estão nos matando Cara E Isso precisa parar É terrível O que essa amiga fala A gente não deve fazer Assim nenhum tipo de julgamento Até porque A informação no prédio É que Ele nunca criou problema Nunca criou problema A informação no prédio É que ele tinha acesso Ao estacionamento Acesso aos eventos Inclusive do condomínio E nunca viram ele Engrossar a voz lá dentro Do condomínio Agora Na imagem que a gente mostra Essa última imagem dela É Há um sinal aí Se você é psicólogo Você vai observar Se você estuda O comportamento humano Você vai observar Está vendo Ela tira a mão dele É como se ele tivesse Paciente Ela passa a mão nele É como se ele tivesse Aborrecido com alguma coisa Eles vieram de algum lugar Né Agora A descida dele Que aí A informação É que ele Já teria tirado Na Renata Ele no celular Tal Depois ele vai dar fim No celular Vai desligar completamente Vai dar fim Desativar o celular E tirar a tornozeleira eletrônica Porque Quando descobriram Quem ele era Realmente Foram Na tornozeleira Para localizar Porque aquilo ali É um GPS E não conseguiram Eu vou botar também O nosso WhatsApp Porque você pode Ter informações Nesse momento A última Que foi passada Segundo o tio Da Renata É que ele Saiu com o carro Aí do estacionamento E pode ter ido Com direção A Alagoas Embora tenha Família Na Paraíba E embora Há informações Que são da família Que a gente não sabe Isso tem que Depois verificar Né Que A mãe dele Seria uma pessoa Do poder judiciário Do estado Daqui Que contratou Um excelente advogado No episódio Do tiroteio Em 2019 No hotel Onde ele teria Participado E ele conseguiu A liberdade Né E agora Ele está Foragido Não porque Tem uma prisão Preventiva Que a polícia Não confirmou Se já solicitou Sobre o feminicídio Da Renata Mas ele tem Uma prisão Por conta De ter rompido A tornozeleira Eletrônica